Percebo o que tá acontecendo, maldade vem de sobra Pra quem der é pé, soro pro meu veneno Minha intenção não é machucar, seu Deus tá vendo Sociedade a fauna mais macabra Que eu pude presenciar aqui pelo pódio Qualquer coisa tá valendo Essa é pra quem matou, se não matou Se não amargou e vai rodar São várias lutas grandes no mundo pequeno Quem fala é o caçador, rasgando a dor Preparado pra limitar E aê seus loucos Como que tu tá hoje, hein Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo Um beijo pra você que é novo Um beijo pra você que tá aqui sempre me acompanhando Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa o like no vídeo E ativa o sininho, porque se você não deixar o like E ativar o sininho O YouTube não vai te mandar notificações do meu canal E me segue no Instagram Agridoce, underline, indie E vamos pro vídeo de reação de hoje Que vai ser uma batalha que vocês me pediram bastante Samurai vs Red Label Primeira fase, edição Sambari Love Batalha do Museu Então, vamos lá Play Chega pra cá, meu mano Red Label Aê E pra peitar o Red Label Alto nível Quero chamar o Tanque Lorde Samurai Vai Vai na merda Vaiем Vai da merda Já deu, já deu Vai na merda Bate e volta é a batalha Para o ímpa que começa Red Lengo começa Energia de geral Vem, 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 vem Sangue, sangue, sangue É essa Sangue, sangue Por isso mesmo eu peço que treine Sinceramente agora eu já reino A diferença é que onde nascer eu já chego E se esse é o pastel, sem dúvida, eu já reino Não queria falar nada não Porque a rima é linda Único tacante que não virou ainda Na verdade no jogo do rap Mas não trevo nada Não trevo que eu sou de quebrada Tá ligado? Isso é desespero É direito pra me servir Num copinho com duas pedras de gelo Eu sou do tanque mesmo E mando tu se fuder Moleque, cê só fala merda aqui no kit Tem que virar pacu Usar droga e ter mulher no clipe Seu animal Hoje eu vou fazer você fechar a porta e virar moçal Toma a boca, seu otário Porque eu te mostro que é show O que é viral pra mim É tão menos marcado o show Coisa que você não ganhou O que é palma de pé? Então calma a tua boca agora Cê tem que ter respeito Show ainda tá tendo Eu tenho que me alimentar Cê tá ligado, mano Aqui cê pode pá Isso daqui também é show Recebi pra batalhar Diferente de você que emporou pra entrar A batalha pode quebrar Só fazendo meu rap Já colocando pra sangrar Sabe por quê? Tu é um animal O único show que você foi Foi ter perdido E por sentido nacional Eu perdi Foi da hora Foi de bar Mas fui no show Um lugar que você nunca vai estar Nunca vai ficar Pra mim você é otário Cê não vai pro nacional Tu vai pra casa do caralho Que vai estar no lugar Que eu nunca vou entrar Com mãe de traçar Porque agora eu vou te quebrar Sabe por quê? Eu falo a verdade Depois de seguirmos De uma mais água Aproveita a oportunidade É questão de oportunidade, mano É questão de falar a verdade É questão de se pôr no mic E não ser escroto Não falar mal do meu corre Invejando os outros Rapaziada, vou pedir de novo Faz barulho pra cantana Foda, resposta de vocês Samurai terminou Quem acha que o Samurai foi melhor Barulho e mão pra cima Quem acha que o Red Label foi superior Barulho e mão pra cima Tomar no cu Equilibrado Vamos jurados Expresar mais volta Os jurados no 3 1, 2, 3 Um Red Label Um Samurai Pra fuder Vamos na mão Demorou família? Aquela gentileza De quem votar pra um Votar pro outro Só uma mão em cima e segura Quem acha que o Samurai foi melhor Uma mão em cima e segura Vamos no visual Demorou? Da hora Pode baixar Pode baixar Gratidão Uma mão em cima e segura Red Lego Samurai Samurai Primeiro round Ei, ei Aí vim Rol, 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 Rol Mas tu não é soldado Eu não sou soldado Eu não entendi Porque eu realmente sou matador de MC No corpo vai te espar Invesse o papo É só que na verdade hoje Eu faço você vazar Aí falou que eu perco A mocinha pode pular Agora simplesmente eu não queria te quebrar Sabe por que? Hoje eu tô no mal Porque é como se fosse um plano Se irmão me jogou no palco Te jogou no palco Eu te jogo o palco fora Você tá ligado? Essa rima não é da hora Você sabe, mano, que seu verso tu decora É claro que minha rima nessa hora Sinceramente, na verdade, é você que decora Sabe por que? Você fica bambuando Eu não sou da hora Não porque eu sou um jogador do ano Você não é jogador do ano Moleque, mano, você não lê nem é porra da bula Você não é jogador do ano na semana nem do dia Você é reserva de gandula E você vem com essa tua rima chula Sabe por que tu vai embora? Na verdade, tu quer gandula O que eu adoro é subir a bora Tá de sacanagem O inverso que você faz aqui não é viagem Eu vou embora que eu não moro aqui parceiro Marrou pra minha casa, campeão e asileiro Caralho, atirem e mal Sinceramente, hoje eu pauso a inscrição Com valor, arredito, a ideia não é minha vida Tem mais quatro MC pra você enfrentar ainda Por vocês, terceiro round tá computado Jurados no 3, 1, 2, 3 Terceiro round E aí Solta, solta E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP, 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 RIP E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP, 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 RIP Mano, você falou muita merda na levada Eu não entendi nada É a culpa do microfone É a culpa da sua bosta que cê chama de improvisada Se eu digo o que você não sabe fazer Tá ligado que eu vou te bater Cê tá com bigode de cafajete Mas não tá parecido, tá gomendo o quê? Tempo H de paz chegado Com a tampoca Se eu disser só do cabal É na cena, cê vai ser quebrado Sabe por quê? Hoje na cena É, claro que é mal entendido Hoje eu já tô mais que preparado Pra acabar com esse fudido Cê é matador de MC É frustrado igual o Mussum Só pre-profissão Matar MC Ainda não matou nenhum E pra acabar com essa mãe Aqui meu aliado Se tua profissão é essa Você tá desempregado Eu sempre assado Que hoje eu te tiro da lista Faço meu rap mostrando Que agora é nascendo No ponto de adventista Sabe por quê? Hoje eu digo Venci no rap, invista Então deixa que eu tô matando O meu primeiro da lista O que você falou Ninguém entendeu Deu porra nenhuma Por isso é fato Ninguém gritou Tá ligado, mano Essa rima vale eternamente Primeiro da lista Iludido O que você falou O zero rima da batalha do Pelé Mas que cara escroto Não deixa que eu vim acabar Por esse garoto Sabe por quê? Eu voto pra fuder Pergunto isso Tu tem que tá bozando Com o pau dos outros É que é você Tá ligado? Você que é escroto Usa a minha rima E eu que tô bozando Com o pau dos outros Junta com o marinho A batalha do Pelé A rima fui eu que fiz Usa o Zuella O que eu quiser? Usa o Zuella O que eu quiser? Só que não E já que o lado O clima tá favorável Correás Gaúna É um lixo sim Só que ela Não é reciclável Caralho Você é louco, cuzão. Família, a resposta é de vocês, demorou? Aê, quem acha que jogou no terceiro round, Red Leiter foi melhor, barulho, mão pra cima. Quem acha que o Samurai foi melhor, barulho, mão pra cima. Por vocês, Samurai. Vou no júri técnico, jurados no 3, 1, 2, 3. Samurai, Samurai tá na próxima. Barulho pro Red Leiter, vou lá, ô, caralho. Isso, né? Dom, 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 pra quem tem talento na veia. Dom, 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 batalha de rap incendeia. Dom, 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 do relógio até aldeia. Ah, eu quero ouvir essa música. Meu nome na lista, sou timista pro sorriso. Eu amo essa música! Essa por conta na hora do recreio. Eu deixo cedo pros seus dedos, pro meu nome alguém anuncia. Pois se tava ali, não vem lá, goiá, caju e não se molha. Mas tem que saber andar, vamos focar com a própria boca. Voltando aqui pro nosso vídeo, porque, né? Fui assim... Coloca a música pra eu ouvir, dá nisso, gente. Eu não consigo me controlar. Eu já vou e vou. Mas, enfim, voltando pro vídeo, eu achei a batalha muito foda. Eu concordo aí com o Samurai, ele é voca. É muito foda, ele é muito bom. Parabéns pros dois aí. Muito foda mesmo a batalha. Deixa aí nos comentários qual que é a próxima batalha que você quer ver aqui no canal. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram, agridocenderline indie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!